Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, que gás é que pode ser encontrado em maior quantidade na atmosfera? Será o dióxido de carbono? Será o oxigênio? Será o azoto? Ou será o hélio? Responda, participe e desafie-se e para além disso pode sempre ganhar um dos nossos prémios, quer seja um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul, quer seja uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável. Desafie-se, conte consigo! A resposta correta é azoto. A atmosfera é constituída por cerca de 78% de azoto, que é o gás mais abundante na atmosfera, seguida de 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Muito obrigado por participarem, conte convosco amanhã para um Quem Sabe Mais. Até amanhã!